3. 5. Um grande fé. Tipo, uma da real mesmo. Os nossos netras são foda, bro. Eu queria que pra começar vocês contassem Então, por que vocês resolveram fazer o filme para contar a história do Planet Rain? Eu tenho uma relação com o Marcelo de muitos anos, né? Eu conheci o Marcelo fazendo os clipes, né? Na verdade é engraçado porque do Planet eu não fiz clipe nenhum. Eu conheci o Marcelo pós-Planet, logo quando ele começou a carreira solo. E a gente acabou com isso, obviamente, trabalhando junto e ficando amigo. E um dia num papo super informal da vida, literalmente, a gente estava falando da vida, de como cada um tinha, como é que você vai fazer cinema, como é que você... O Marcelo, eu sempre soube do Skank, ele sempre citou o Skank em letras, em homenagens e tal, mas daí pela primeira vez ele me contou esse encontro. E o quanto ele, na época, quando ele começou realmente a deslanchar, a ir embora, não que isso já não acontecesse com o Planet, mas ele se colocou de uma maneira muito bonita, no sentido de... Ele falou uma hora para mim, Johnny, eu não estaria aqui se esse cara não tivesse passado na minha vida, porque eu nunca imaginei fazer o que eu faço. Ele era camelô, na época, no centro, lá do Rio. E o Skank foi o cara que ali, vendo ele vendendo as coisas, escutando, chegou para bater papo por causa de uma camiseta que ele estava usando de banda. E a gente se comunicava muito assim, né? Eu sou contemporâneo. E a partir disso ele me falou desse encontro. E isso martelou na minha cabeça durante muito tempo. Puta, que história bonita. Isso aconteceu comigo também de uma maneira diferente, como pode ter acontecido com você, com ele, enfim. Às vezes a gente encontra pessoas na vida da gente que abrem um caminho que a gente nunca imaginou. Então a ideia veio daí. Eu sou da geração MTV, né? Eu assisti o Planet Ramp desde o começo até hoje em dia, na verdade, eles não estão juntos. Mas eu conheci todo esse tempo. Eu fiquei impressionado com a sua atuação. Eu queria saber como que você construiu essa composição. Você conviveu com o D2? Foi vídeos? Como que você chegou nesse resultado? Maneiro. Não, na verdade, foi um mix de um tempo possível de convivência de agora, procurando muito mais o que ele tinha para me formar daquela época, do que uma imagem, junto com vídeos e coisas assim, né? E a apropriação dos momentos, das vivências, assim. A apropriação do que era, do que representavam eles naquele momento, assim. Então, a partir daquilo dali, acho que a gente foi moldando. Mas foi muito em cima da conscientização de quem era e do que era, do que era o momento. E Icaro, o seu personagem Skank, ele passa por uma transformação visível durante o filme. Como que foi esse desafio, assim, de, além de atuar, tem que passar por isso fisicamente também? A gente teve que dar uma emagrecida, né? Os dois deram uma emagrecida, assim, para fazer. Também tem o trabalho maravilhoso da Maria, que é a nossa maquiadora. Mas, de uma forma ou de outra, eu acho que o processo que os dois vivem no filme, assim, é muito intenso e muito divertido, né? Então, no geral, foi muito prazeroso fazer. Mesmo as coisas difíceis, mesmo as cenas mais densas, assim, foi muito prazeroso também porque a gente estava entre amigos, muito bem amparados de amigos, assim. E o que que a história, quando vocês leram o roteiro, encantou vocês? Foi pelo fato de vocês serem fãs do Planet Ramp ou pela história mesmo, que vai além disso, né? Sim, eu, bom, o que me encanta no roteiro é essa, essa é uma história sobre amizade, assim, sobre encontro, né, sobre a possibilidade de mudar o seu entorno a partir do outro. É isso que me toca bastante no filme, desde o início. Também, era muito isso, era de esperar uma coisa e ler outra, assim, sabe? Esperar muito mais em cima da banda e muito menos em cima da relação. E quando vê ali aquele roteiro em cima da relação, uma linda história ali de amor e de amizade, foi o que me surpreendeu. Eu vou fazer uma pergunta que talvez vai soar estranha, mas eu assisti o filme o ano passado, na Mostra Internacional de Cinema. Na sessão que eu assisti, tinha um grupo de, porque na Mostra não vê só jornalista, tem todo mundo. Aí eu estava na fila esperando pra entrar e tinha um grupo, assim, falando Ah, esses diretores novos que vivem insistindo em fazer filme pra legalizar a maconha. Aí a minha pergunta é exatamente isso. O que vocês diriam pra quem ainda acredita, quando vê Legalize Já, pensa que é sobre isso? Cara, é um filme sobre encontros. É um filme sobre encontros que potencializam as pessoas. É um filme sobre como o amor e a amizade podem te levar por caminhos que você não imaginava, na verdade. Não é um filme sobre maconha. É, e Legalize Já, claro que tem todo um contexto. Seria muito... Hipócrita. Hipócrita da nossa parte falar, não, Legalize Já não tem a ver com a maconha. Claro que tem a ver, porque isso está numa letra do Planet, independente de você ver espichado na cidade inteira, em outros contextos e tal. Mas o Legalize Já é Legalize Já o amor, o seu direito de se expressar, o direito que você tem de ser quem você é. Eu acho que essa é a mensagem do filme. Se esses dois caras não tivessem acreditado neles, nada disso teria acontecido. Se quem quiser ver o filme e quiser relativizar o título, que pense na legalização global, na legalização da liberdade mesmo, do amor. É, tem muita coisa que devia ser legal, assim, no sentido de devia estar acessível, no sentido de devia ser de todos, que não é. É, saúde, educação, segurança, o direito de vir, o direito de ser quem você é. Então, o filme basicamente fala disso. Eu acho que as pessoas podem esperar amor, encontro, amizade, porque essa é a parte humana sobre a qual realmente devemos falar, sabe? A gente fica se podando em muitos lugares quando a gente não vive as nossas humanidades de verdade, né? Pessoal do Cercine 10, que bom que estamos tendo essa oportunidade de convidar vocês. E espero que vocês possam assistir o Legalize Já, dia 18 de outubro, no cinema de todo o país. A gente rep, hein, Breno? Vai pegar, hein? Vai pegar, vai pegar, se 20 anos de cadeira. Se inscreva no canal, curta o vídeo, comente e compartilhe nas suas redes sociais. Cercine 10, o cinema como você vê.